Fala aí galera, beleza? Bora aí pra mais um vídeo? Dessa vez vou falar sobre a Mercedes, um carro usado. Quanto custa aí um carro usado aí no Brasil? Quanto é que você paga aí de prestação por mês aí em um, sei lá, um golzinho, 2005, 2010? O povo brasileiro quando financia, sei lá, qualquer carro aí, qual o valor do financiamento? Quantos vocês pagam por mês? 500 reais, 600 reais, 400 reais, quanto? Bom, no meu Facebook hoje, ontem, apareceu um comercial de uma loja aqui perto oferecendo uma Mercedes 2017 e eu dei uma pesquisada na internet pra ver quanto custa essa Mercedes aí no Brasil, 2017 também, e no Brasil custa aproximadamente 200 mil reais à vista, 200 mil reais à vista, se você financiar, isso daí vai pra uns 400 mil reais, que no Brasil se você financiar qualquer coisa você acaba pagando o dobro no final de tudo. Mas essa Mercedesinha aqui, 200 mil reais à vista no Brasil. Eu vou colocar o vídeo aqui da loja, o vídeo vai estar em inglês, mas acho que dá pra entender alguma coisa, mas é simplesmente o cara oferecendo a Mercedes, o vídeo tem aproximadamente dois minutos, o cara oferecendo aí a Mercedes, filmando ela por fora, filmando por dentro, porta-mala eletrônico, GPS, tudo, chave presencial, se você só entra dentro do carro, não precisa pôr a chave em lugar nenhum, só apertar o botão do start e o carro liga. O carro, a Mercedes, zero bala, praticamente completa, 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 completa. E se vocês repararem no vídeo, ele vai falar o preço por mês dessa Mercedes. Vou botar o vídeozinho aí, rodando aí, vou deixar o cara falando pra vocês verem aí o comercial do cara. Final one before I finish for the weekend, and another Mercedes, obviously. Mercedes, GLC, 220 diesel, AMG line, on a 67, done 31,000, in silver. There you go, beautiful car, nice, big, great spec. Still got the remainder of the Mercedes warranty on there. Nice, big auto boot, front and rear parking sensors on them. Rear privacy glass, inside, you've got the full leather interior. With all the usual spec that we get with these, let's jump inside. 31,500 miles, start her up. Here we go, heated seats, both passenger and drivers, bit of ambient lighting under there, folding mirrors, auto lights, cruise control, everything that we expect. Satellite navigation, DAB radio, all the nice black matte wood interior. Price-wise, the usual price. 369 deposit, 369 a month. Which, for this spec and size car, is nice and cheap. So there you have it, folks. Silver this time, GLC, 220 diesel, AMG line, 369 auto. 369 deposit, 369 a month. All the other GLCs have now sold. The Black Coupe gets picked up tomorrow. So this will be the only one that we currently got in. So give us a shout. Voltei, tô aqui, não sei se vocês conseguiram entender aí o que o cara falou. O vídeo tá em inglês. Mas, ele fala o preço desse carro por mês. Quanto custa aqui pro inglês por mês adquirir uma Mercedes dessa, 2017. Praticamente nova, zero. Tá com praticamente 30 mil milhas rodada. Ele fala que a Mercedes é 369 por mês. 369. Pra quem ganha 1.500 aproximadamente por mês. A prestação dessa Mercedes custa 369. Bota aí, 370. sobra aí 1.130 do seu pagamento pra quem compra uma Mercedes dessa. Ainda, além de tirar aí pra pagar a Mercedes, sobra mais do que o salário mínimo de um brasileiro. Quanto vocês aí no Brasil pagarem mais ou menos meio salário mínimo por um carro usado, carro novo, é praticamente impossível vocês financiarem aí um carro 2017, 2018 ganhando um salário mínimo e tendo que pagar qualquer tipo de despesa na sua casa fazer compra, pagar água, luz. Mas aqui, pra quem ganha 1.500 a prestação 369. Esse carro no Brasil à vista custa 200 salário mínimo. 200 salário mínimo. Aqui, se você pagar 369, ele não fala em quantas vezes que é, mas provavelmente deve ser 60 vezes ou 48, mais que isso não é. Normalmente são 5 anos. Então, enquanto o povo paga aqui 60 vezes de 20%, 25% de um salário mínimo em 60 vezes, vocês aí pagam 200 vezes de um salário mínimo completo para comprar à vista. Se vocês financiarem, isso aí vocês vão precisar de mais ou menos uns 350 salários mínimos para poder comprar esse carro. Então, mais uma vez aí na nossa série carro, dessa vez aí eu resolvi mostrar para vocês a Mercedes porque eu vi a propaganda da empresa no meu Facebook, eu resolvi gravar o vídeo para mostrar para vocês direto a propaganda da empresa, não só eu falando, não só eu mostrando, mas diretamente aí o vendedor fazendo a sua propaganda. Aqui as empresas que vendem carro tem muito disso aí, os carros chegam para vender, a gente lava o carro e o vendedor pega, corre e faz um videozinho para botar no Facebook para mandar direto para alguns clientes especiais que eles têm oferecendo o carro. Então, está aí registrado para vocês o valor da Mercedes. Top, 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 um super carrão aí no Brasil é carro de rico. Aí no Brasil quem ganha acho que três salários mínimos não consegue ter um carro desse. No mínimo, no mínimo, quem ganha dez salários mínimos para poder andar num carro desse aí no Brasil. Mas aqui na Inglaterra se eu quiser eu ando num carro desse. um camarada que eu conheci ele é romeno ele tem uma Mercedes dessa. Comprou zerada. Um amigo meu que trabalhava comigo lavando carro Gabriel é o nome dele. Ele chegou aqui alguns meses primeiro que eu ele tirou a carteira britânica ele é romeno também ele já sabia falar inglês então foi muito fácil para ele tirar a carteira. Ele comprou uma BMW ele trabalha lavando carro igual eu. Com menos de um ano que ele estava aqui paga aluguel e tudo. Ele comprou uma BMW 2014 top 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 de linha muito top novo o carro dele e comprou o carro lavando lavando o carro ganhando aí 360 libras por semana. Deve ter pagado aí a prestação do carro aí no máximo aí umas 300 libras por mês por mês botar aí uma semana para pagar o carro três para ele gastar com ele mesmo. Essa é a realidade do povo aqui fora tudo aqui é acessível então está registrado aí para vocês se vocês curtiu o vídeo deixa o like se você quiser se inscreva no canal assim que der eu posto mais vídeo vou ver se eu posto mais um vídeo domingo falando sobre carro ver se eu pego aí uma BMW agora até o próximo vídeo galera fui